Levanta daí, bota o tênis no pé Enfrenta essa coisa que vem, mas não ajuda em nada Levanta daí, olha o mundo de pé Não esquece que o tempo é o vento que quer te levar Pra longe daqui Não tô querendo te convencer que nada mudou Só tô dizendo que a chuva passou E que o dia tá pedindo mais amor O próprio perdão Mesmo que seja de pouca duração Amor próprio perdão Mesmo que seja de pouca duração Levanta daí, bota o tênis no pé Enfrenta essa coisa que vem, mas não ajuda em nada Levanta daí, olha o mundo de pé Não esquece que o tempo é o vento que quer te levar Pra longe daqui Eu não tô querendo te convencer Que nada mudou Só tô dizendo que a chuva passou E que o dia tá pedindo mais amor Próprio perdão Mesmo que seja de pouca duração Amor próprio perdão Mesmo que seja de pouca duração 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 Legenda Adriana Zanotto